E aí galera, super bom dia para vocês, sejam bem-vindos ao canal La Casa de um Reinal Estou aqui com o vídeo, vai ser o primeiro do canal e espero que vocês gostem Vai ser meu dia a dia hoje, hoje eu vou fazer algo diferente Hoje é sábado, agora são umas 8 horas da manhã E eu vou sair para fazer um serviço com meu pai Para quem não me conhece, vamos lá Meu nome é Rony, tenho 30 anos e faço hemodiálise, sou um reinal crônico Vou tomar um cafezinho antes de sair E aí nós vamos trocando uma ideia, beleza? Aí no vídeo com vocês eu quero mostrar que reinal crônico Não é só ficar 3 vezes por semana em uma máquina, dá para fazer uma série de outras coisas E vou fazer um trabalho com meu pai, é um trabalho de vidraceiro, meu pai é vidraceiro E vou colocar uma janelinha hoje, uma fixa de correr, enquanto ele vai fazendo outra coisa eu vou colocar nessa janela Já trabalhei como um vidraceiro, tenho uma experiência aí colocando sacada, box de banheiro e tal E meu, tenho muito para contar para vocês da minha história O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de passear, o que eu gosto de fazer no meu final de semana Hoje é sábado, à noite eu vou querer fazer alguma coisa diferente, depois de fazer esse trabalho E contando um pouco de mim, certo? Então vamos lá tomar um café comigo? Vem comigo! E aí pessoal, vou tomar aquele cafezinho maroto Nada demais, só um cafezinho com leite Pãozinho com manteiga Se vocês tiverem servidos Ah, não esquecendo Tem o Renagel, não sei se todos vocês tomam Ou preciso tomar No meu caso eu preciso Porque Quem toma vai entender O meu fósforo Tá entre Três, quase quatro Então Melhor eu tomar Eu tomo dois por refeição Não tomo mais que isso Já me ajuda pra caramba E pessoal Deixa eu ver o que eu tenho pra falar aí pra vocês Quanto Eu tomo aquele cafezinho Faço hemodiálise Aqui em São Paulo Pra quem não sabe Eu faço numa clínica maravilhosa Quero até poder mostrar elas pra vocês em vídeos Eu vou conversar com o pessoal lá pra ver se libera eu filmar lá E eu vou mostrar pra vocês Porque é sensacional É uma clínica que não tenho palavras Assim, não só a clínica Como É... Os funcionários, né Cada um É sensacional Então Se puder Eu vou fazer um vídeo Só lá na clínica Pra vocês A minha mãe não colocou açúcar no café Porque o meu pai Ele é diabético E... E hoje ele ia vir aqui, né Então Vamos lá Os meus pais são separados Pra vocês entenderem melhor E... Hoje ele vem aqui Pra me buscar Pra gente fazer um Servicinho Com vidro Que ele pegou pra fazer Aí ele me chamou pra Dar uma mão pra ele Aí eu falei Vou aproveitar Fazer um vídeo bacana E gravar pra vocês verem Eu não sou diabético Graças a Deus Não Tenho Não tinha, aliás Pressão alta Hoje eu tenho Por causa da insuficiência renal É... Como eu perdi meus índices Assim, ó Eu não quero me aprofundar muito Na minha história No... 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 No sofrimento E tudo que eu passei Porque eu sei que todos vocês Têm uma história Triste pra caramba Tipo, sofreram Internaram Ficaram... Passaram dias Em hospitais E tal Então... Chega Chega disso Quero mostrar o outro lado Da coisa Não quero ficar focado Só na nossa doença, né Então Só pra vocês entenderem Como eu perdi meus índices Porque muitas Todos os renal Tenho curiosidade De saber como o coto renal Se tornou renal Né Eu sou assim Então Eu perdi meus índices Por Uma doença chamada Vasculite Onde elas atacou meus índices Era um anticorpos Pelo que me explicaram Era um anticorpos E ela atacou meus índices E secou meus índices Foi muito rápido Eu tive um curto prazo Pra me cuidar Demorar Demoraram muito Pra descobrir Que era Que era Vasculite Então foi isso Não foi pressão alta Não foi diabetes Porque São um dos fatores Que mais Faz as pessoas Perder os rins Hoje, né Mas graças a Deus Não foi isso Pessoal Eu sou Aquele menino Do grupo Né Que faz os desenhos Eu amo desenhar Eu amo desenhar Sempre gostei de desenhar Uma vida toda Sempre Em meus momentos Em casa Às vezes Eu tô de bobeira Eu desenho Eu nunca tinha desenhado No renal Algo a ver Com o renal crônico Sempre gostei De desenhar Aqueles desenhos Parecidos com Os dos Simpsons Eu sou fã Dos Simpsons E Eu resolvi desenhar Pra mostrar Nossa realidade Né Mostrar o que A gente passou Na máquina Muita da gente Comenta aí embaixo Falando que é triste Que eu tenho que ser mais feliz E levantar a cabeça Através desse canal Eu vou mostrar Que eu não sou Triste Eu não tenho É Eu não vou mentir Tem dias Que a gente sai da máquina Da gente fica Lá pra baixo Que a gente fica É Desanimado E tal Porque não é todo dia Que a gente tá bem Mas Meu Posso garantir pra vocês Que 89,9 Meu Eu sou um cara Otimista Feliz E contente Né Infelizmente Meus desenhos São tristes Mas Se eu colocasse Todos os desenhos Lá Sorrindo E tal Seria falso Porque Não é isso Que É realmente Né Não vou falar Que não existe Reinal Crônico Feliz Meu Não é isso Tem que ter um monte No meu caso Eu sou um Né Eu vou Ó Tem o pai Meu pai chegou Então Nós vamos conversando mais Aí do primeiro do dia Certo Vou terminar aqui Meu café E Já já Eu chamo vocês E aí galerinha Então Como eu tava falando pra vocês Tô indo lá Fazer Esse serviço Com meu pai Esse aqui É o Meu pai Pra quem não conhece E aí beleza É o Ricardo De Paula E esse é Ulisses Que tá aqui atrás Ele é o serralheiro Vai fazer um serviço Lá pro meu pai É E eu vou filmando aí Pra vocês O caminho É isso aqui Que tá aqui Do meu lado É um Um kit de instalação Pra janela Pra vidro temperado Que os vidros Já estão lá Agora Só tá levando Essa peça aqui As ferramentas Aqui atrás Do carro E eu vou filmar E eu vou filmar aí Pra vocês Todo o processo O A instalação Beleza É nóis Já já A gente volta aí E aí galerinha Acabamos de chegar aqui A casa é essa daqui Aqui atrás Colocou a janela É lá dentro Aqui ó Portão Tô esperando O dono aqui Chegar Da propriedade Pra gente poder Entrar e E dar início As atividades Aí eu vou filmar Tudo lá dentro Beleza galera Estamos aqui Tô esperando Tô 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Finalizamos, ficou legal pra caramba. Agora o guarda-corpo, aonde que meu pai estava colocando, não deu certo, né pai? É, faltou as peças lá que eu vou precisar providenciar pra semana que vem. Então, aí semana que vem voltamos lá pra tá finalizando. Mas não acabou por aí não. Ainda tem mais vídeo. Agora eu vou pra casa, vou tomar ducha. E vou pensar em algum lugar legal aí pra cá na noite pra tá finalizando o vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço, até daqui a pouco. E aí, pessoal? Cheguei aqui em casa, já tomei aquele banho. Já tô arrumado. E só vou passar um perfume agora. Já liguei... Liguei pra namorada. Nós marcamos se encontrar lá no metrô. Vai tá ela, vai tá meu sobrinho, minha sogra. E aí eu vou mostrar aí pra vocês. Né? Tô um pouco cansado porque o dia foi corrido, como vocês viram. Mas eu vou lá. Divertir um pouquinho agora, né? Só... Passar aquele perfuminho cheirosinho, top, top. Né? Reinal pode andar cheiroso. Ó. Esse aqui é gostosinho, pessoal. É mais, é mais, é mais. Passar aqui. Eu ponho um aqui. Outro aqui. Um aqui na telha olhinha. Dentro da telha olhinha. Prontinho. Que pena que vídeo não dá pra sentir cheiro. Opa! Tava esquecendo. Né? Porque no canal, lá, Casa de um Reinal, tem dica também. Não esquecer o Reinal Gel, certo? Ó o que eu faço aqui, ó. Eu levo dentro de uma latinha, aquelas latinhas de bala. Tá vendo? Aí eu coloco alguns. Dava até pra pôr no bolso. E aí você leva onde você quiser. Né? Então, essa é a dica, meu. Aonde você for, leva o seu Reinal Gel. Você não sabe o que você vai comer lá. Sabe o que vai ter pra... Então, você já sabe, né? Reinal Gel, na mão. Bora. Bora pro rolê. Tem... 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 O que é isso?